Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar Muito bem, muito bem, começa Repórter Sindical, o Mundo do Trabalho no Ar hoje Fazendo o último programa da série Sindicalismo e Religião, Sindicalismo e Igrejas Eu pensei na série de programas a partir de uma tese minha, toda tese tem que ser testada É um método científico, a tese vale até o ponto que ela é testada e comprova ou não a sua eficácia A minha tese é a seguinte, há um gap, há uma diferença, há uma distância entre o movimento sindical e as religiões Do ponto de vista formal, o sindicalista é um sujeito que fala para muita gente E sempre com regularidade E geralmente gente pobre, porque o trabalhador é assalariado e é pobre O pastor, o líder religioso também fala para muita gente e com regularidade E nem sempre para gente pobre, a religião neopentecostal tem uma penetração mais na base social Outras não, mas o fato concreto é que eu penso que as igrejas e o movimento sindical precisariam conversar mais É haver mais diálogo, para que buscassem pontos em comum Afinal, se o movimento sindical busca a justiça na terra Será que as igrejas buscam apenas a justiça no céu, se é que existe céu, a justiça divina Ou será que o cristianismo na prática, o Cristo vivo, como dizem algumas correntes É um Cristo que defende a justiça, a igualdade, a fraternidade, a paz entre os homens Então, nós vamos discutir um pouco esse assunto hoje aqui no Repórter Sindical Nós começamos dia 1º com o José Pereira dos Santos Que é dirigente dos Metalúrgicos de Guarulhos, católico E que esteve recentemente num seminário em novembro, no Vaticano Com 44 países, 5 continentes, onde se debateu lá o Vaticano Pontificiado das causas sociais Discutiu como é que a igreja e o movimento social e sindical precisam dialogar Depois recebemos aqui o Anivaldo Padilha, que é de formação metodista Um homem que tem marcadamente no campo da esquerda O Pereira também é, o Pereira veio do PCB E com uma análise mais sociológica, mais, digamos, doutrinária a respeito da igreja E de seu papel histórico, etc E hoje estamos recebendo um garoto, um jovem, que é o Vitor Queiroz Ele é estudante de Ciências Sociais da USP, Universidade de São Paulo E ele integra a Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito E ele é membro da Igreja Presbiteriana Obrigado, Vitor, por você ter vindo Eu que agradeço Muito bem, quero também dizer que nós temos, como em todos os programas A nossa Ariane Soares, jornalista da agência sindical Que encaminha aqui perguntas, questionamentos, telefonemas e que tais Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzinho? Boa noite Boa noite, Vitor Obrigada por sua presença E boa noite a você também que nos acompanha no Repórter Sindical de hoje Como o João Franzinho disse Estamos aqui aguardando a sua participação, as suas perguntas Você que assiste aí pelo Facebook, mande seu comentário A gente encaminha a pergunta ao entrevistado Ou se você também tiver com o seu WhatsApp na mão, o nosso número mudou Anote aí, 011 São Paulo, mudou o número Você precisa me avisar, gente Mudou o número e eu já vou passar aqui em primeira mão Você já anota o nosso WhatsApp, é 974-71-9071 974-71-9071 Anote o nosso telefone, mande uma pergunta também para o nosso WhatsApp Ou se você preferir, também temos o e-mail Que é tv.agenciassindical.com.br Lá você pode mandar também, além da sua pergunta, uma sugestão de pauta Por exemplo, será de muito bom grado Nós sempre estamos olhando o nosso e-mail lá E com certeza vamos responder você Muito obrigada por sua presença aqui no programa de hoje Eu quero mandar um grande abraço a um amigo de tantos anos Que é o Mauro Ramos, o Maurinho, falei com ele pelo telefone hoje Maurinho, cair faz parte do show, tá? O mais importante que cair é levantar Então um forte abraço para você, viu Maurinho? É recuperação plena E certamente você terá Ô Vitor, o que é frente de evangélicos pelo Estado de Direito no Estado de São Paulo? É movimentação estadual ou é nacional? Bom, a frente é um movimento social que está em 16 estados brasileiros Que reúne alguns milhares de filiados, de militantes É um movimento social de advocacia, de defesa de direitos humanos Que nasceu em 2016, na ocasião do impedimento da presidenta Dilma Do golpe do Estado Que nós reconhecemos como ruptura do processo democrático Na ocasião nós nos posicionamos e ali nasceu a frente Atualmente nós estamos nas ruas Estamos organizados também em núcleos de base De formação e ação mais territorial Estamos em campanha contra a reforma da Previdência Quem está nos assistindo pode acompanhar pelas redes sociais Campanha Pastores e Pastoras contra a Reforma da Previdência Estamos aí na luta contra o genocídio da juventude negra Estamos celebrando junto do povo de Deus Estamos no movimento de moradia, nas ocupações Compomos a frente do povo senedo e a frente do Brasil popular Enfim, somos um movimento social que está na luta Bacana, é progressista e não fica só em casa rezando Esperando o milagre do Espírito Santo Vai à luta Porque eu quero crer que esse, eu posso falar, não tenho religião Mas pelo que li, pelo que conheço, é o ensinamento do Cristo vivo Que foi durante seus 33 anos Sobretudo na fase, assim, digamos, mais madura Um combatente das causas sociais, um defensor dos oprimidos E um adversário ferrenho do Império Romano O que é um presbiteriano? Em que ele difere de um Brasil para Cristo? De um, digamos, da igreja de Macedo? De um católico? E difere em que? Bom, a tradição presbiteriana, ela remonta à primeira ruptura da reforma protestante Completou 500 anos, aquela hora, em 2017 E é de uma linhagem calvinista Então, no contexto da reforma, nós temos três primeiras vertentes ali E o calvino diferia do lutero em que? Ah, sim Bom, eles diferiam muitas coisas, né? Doutrina como, por exemplo, acerca da doutrina da Santa Ceia, da Eucaristia, né? Sim Mas, talvez, eles tinham mais acordos até do que propriamente discordâncias, né? Claro que o calvino desenvolveu uma teologia que enfatiza muito a graça divina, né? Certo Justamente enfatizando que a salvação como dom divino apolhido pela fé É uma graça divina que independe dos méritos humanos E que, portanto, nós somos eleitos de Deus Sim O ato salvífico, portanto, parte de Deus, não de nós Certo Então, essa é uma ênfase, né? É um sistema muito teocêntrico, né? Sim, sim Essa é a ênfase presbiteriana, calvinista, reformada no mundo inteiro, né? Tá É uma... na verdade, nós temos aí, então, esses vários grupos que são do protestantismo Chá do histórico, né? Os luteranos, anglicanos Sim Presbiterianos, metodistas e batistas Com diferentes ênfases entre si Depois disso, nós temos o pentecostalismo, né? Já ali no final do século XIX, começo do século XX Que tem outras ênfases, como as ênfases nos dons espirituais, nos carismas, né? Sim, sim E depois, nós temos outras ondas mais contemporâneas, como por exemplo, a onda neopentecostal Que difere dos pentecostais clássicos, por ser mais liberal nos costumes E por estar mais alinhada com a teologia da prosperidade Na verdade, são diferentes ênfases, né? Perfeito Vocês têm diálogo com o movimento sindical, com as centrais sindicais, federações, confederações? Ou isso é uma coisa que... porque vocês foram... o movimento se formou em 2016 Portanto, recentíssimo em termos históricos Vocês já procuraram as centrais, os sindicatos, federações e confederações Para ver onde é que dá para caminhar junto? Bom, esse nível do diálogo, ele até é bastante curioso isso Porque ele está acontecendo, digamos, ao nível da base justamente, né? Então nós temos muitos membros da frente que são sindicalistas Que militam em sindicatos diversos, né? CUT, Intersindical, CTB Nós fazemos reuniões, inclusive, na sede de vários sindicatos que nos cedem Nós somos gratos a isso Então, essa aproximação tem acontecido mais nesse nível, né? E nós militamos junto nas frentes, né? De articulação de movimentos sociais Que as centrais sindicais participam e que nós participamos também Eu vi que vocês têm aqui pastores e pastoras contra a reforma da Previdência Vocês chegaram a participar desses atos, passeatas, atos contra a reforma da Previdência? Nós estamos nas ruas contra a reforma da Previdência Com as nossas bandeirinhas, com a nossa fé e com a nossa coragem, sem dúvida Perfeito, perfeito Agora, movimento sindical duramente atacado por uma reforma de caráter neoliberal Violenta, agressiva, movimento sindical atacado por uma lei de terceirização também neoliberal selvagem E a classe trabalhadora ainda com a ameaça da reforma da Previdência Você observa que os integrantes da igreja presbiteriana Que vocês militam através dessa frente Eles já entenderam a gravidade desses ataques? Ou ainda está uma coisa assim, meio, acho que não é bem assim Esse povo aí da esquerda fica só agitando bandeira Só pensa em greve Como é que está na base? Já tem uma percepção ou não? Não, com certeza tem uma percepção É até curioso Não atoa acho que o governo golpista tem feito tantos investimentos Em propaganda Para tentar fazer a reforma se tornar mais palatável Inclusive omitindo vários pontos da reforma Mas a população é majoritariamente contra E a igreja evangélica, isso é uma coisa que precisa ser bem destacada É de que a fé evangélica chegou na base da pirâmide social Então são pessoas pobres São pessoas que acompanham a classe trabalhadora Que estão nos bancos das nossas igrejas Essas pessoas são impactadas pela reforma da Previdência Essas pessoas... Pelo desemprego Pelo desemprego, primeiramente 20 milhões de desempregados E as pessoas estão sendo afetadas E eles estão conscientes disso Acho que o grande desafio para nós agora É justamente ter capacidade discursiva Para mobilizar essas pessoas Porque sensibilizadas elas já estão, com certeza Perfeito, perfeito O Eduardo Implacarves, diretor Voltou com o chicote na mão Ele está dizendo Tem a chamada do Diese, fala de Diese O Clemente Gans Lúcio Que é o diretor técnico de Eze Pessoa correta, sujeito decente, trabalhador Mas muito qualificado do ponto de vista técnico-político É um dos correspondentes do nosso programa Você vê, a gente se dá o luxo de ter aqui o Clemente como correspondente Obrigado, viu Clemente? E ele vai mandar um recado hoje A respeito do desafio das categorias Nas campanhas salariais de 2018 E como é que enfrenta A reforma trabalhista Para que a reforma não avassale Para que a reforma não desmonte As convenções coletivas de trabalho Eu quero prestar atenção No que vai dizer o Clemente Vamos lá? As campanhas salariais de 2018 Tem o desafio De enfrentar pela primeira vez A reforma trabalhista Que faz profundas mudanças No direito do trabalho No direito de negociação coletiva E em vários aspectos Que reulam o jornal de trabalho Salário E condições de trabalho O cenário para 2018 É de uma inflação maior Do que foi de 2017 Da ordem de 4% Um desemprego provavelmente em queda Fortemente influenciado por ocupações precárias Assalariamento sem carteira de trabalho assinado Ou trabalho por conta própria Uma inflação mais alta Deverá criar um pouco mais de dificuldade Para a reposição salarial E em uma campanha salarial E negociação coletiva Na qual os trabalhadores terão A pauta patronal propondo A redução ou a retirada de direitos Já consignados nas convenções Ou acordos anteriores Será uma campanha salarial mais difícil Em um ano eleitoral complexo Com muitos desafios políticos Que trarão para a vida sindical Vários desafios que precisarão ser enfrentados Ao longo do ano de 2018 Muito bem, voltamos aqui ao vivo Eu estou mostrando aqui na verdade Deixa eu aproveitar aqui É o seguinte Lá na agência sindical Onde eu trabalho e nós trabalhamos A gente grava um vídeo da semana Sempre uma peça entre 10 e 12 minutos Para tratar do mundo do trabalho Olha, na sexta-feira eu estive no sindicato Dos comerciários São Paulo E falei com o Ricardo Patá Seu presidente, presidente da UGT E nós subimos o vídeo no YouTube da agência sindical E hoje à tarde já estava com Vou ler aqui 17.485 visualizações Patá, você passou o Ciro Gomes Impressionante Você está prestigiado, viu? É bacana Eu estava vendo aqui a hora que o programa voltou ao ar Eu queria dizer que nós estamos recebendo o jovem Vitor Queiroz Membro da Igreja Presbiteriana Integrante da Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito E agora a nossa Ariane Soares vai fazer as perguntas Já faz duas logo de cara para o Vitor aí Para ele já ir responder Pode ser? Vamos fazer as duas mais difíceis Primeira pergunta Recebemos aí pelo WhatsApp Do Oswaldo Augusto de Barros Ele é presidente da CENETEC Que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Em Estabelecimentos de Educação e Cultura Obrigado pela participação, Oswaldo Ele diz assim Por que tanta resistência da bancada evangélica Nas reivindicações dos trabalhadores? Elas, na sua opinião, não visam melhorias sociais Defendidas pela religião? Essa foi a fala do Oswaldo Professor Oswaldo Do professor Oswaldo Agora temos também uma pergunta do Robson Gilgazola Que é assessor de comunicação, jornalista Ela da Fê Comerciários E ele diz assim Vitor, você saberia me dizer Se essa questão sindical é abordada nas igrejas? Ou seja, os fiéis discutem participação sindical Entre si e com seus líderes? Duas perguntas ótimas, hein? Duas perguntas ótimas Bom, primeiro, por que tanta resistência da bancada evangélica, né? Primeiro porque a bancada evangélica Ela não é uma bancada que se compõe a partir de um programa evangélico A bancada evangélica, ela não tem Isso é até curioso, porque A identidade, a marcação identitária Ela destoa, vamos dizer assim, de um programa político, né? Você ser evangélico não é uma particularidade que Seria uma particularidade programática Mas olhando para a bancada evangélica A gente consegue perceber que eles têm Algumas ênfases, né? Que são, sobretudo, quanto à moralidade pública A regulação da moralidade pública Então, eles disputam temas como família, não é isso? São contra o que eles chamam de ideologia de gênero, etc Esse é o ativismo político-religioso da bancada evangélica Agora, com relação aos outros temas Que são temas relacionados à justiça social À cidadania, à expansão de direitos Eles são totalmente alinhados com aquilo que seria o extra-evangélico Ou seja, com a média do Congresso, com a média do centrão Então, a resposta é essa A bancada evangélica, ela compõe o centrão fisiológico Que é base do governo Temer Eles não têm uma particularidade programática Que justifique, inclusive, a existência de uma bancada evangélica E o fato de eles serem frouxos na defesa dos direitos trabalhistas Se deve ver ao fato de que eles são financiados pelos empregadores São financiados e eleitos a partir das máquinas partidárias convencionais Que compõem o sistema político enferrujado que nós temos E também são midiáticos Tem muito esquema de mídia, não tem? Não, sem dúvida Na verdade, inclusive, você chega a um ponto Que é de dificuldade de dissociar aquilo que é igreja Aquilo que é mídia, aquilo que é partido político Se nós olharmos, por exemplo O protetivismo, o político partidário Sobretudo de corte neopentecostal Associado a algumas denominações Você pega, por exemplo, o PRB O que é o PRB? A Igreja Universal do Reino de Deus e a Record Você tem dificuldade de extinguir aí as fronteiras Agora, também é importante a gente destacar que Nem mesmo esse ativismo político conservador evangélico é homogêneo Então, por exemplo, eu me referi aqui aos temas de moralidade pública Que eles tentam regular e interferir Uma coisa é a atuação, por exemplo, do PSC Que é um partido composto em sua maioria por membros do pentecostalismo clássico Que são mais refratários das mudanças socioculturais Isso dista bastante do que é o PRB, por exemplo Como eu citei, que é um pouco mais aleijado nessas questões Não compra essas polêmicas de moralidade pública Inclusive conseguiu fazer a transição do Legislativo para o Executivo Com a eleição do Crivella no Rio de Janeiro Mas, de modo geral, é isso A bancada evangélica está comprometida com os mesmos interesses fisiológicos Que compõem a base do governo Temer A segunda pergunta é com relação à abordagem da questão sindical Entre os membros da igreja E da frente, e da frente Bom, na frente, evidentemente, nós assumimos a luta contra a reforma da Previdência Assim como fomos contra também a reforma trabalhista E nós nos mobilizamos Nós temos, por exemplo, núcleos de base Que servem à formação política dos nossos militantes Em que esses assuntos são discutidos E nós temos também ações de incidência pública Para poder marcar a posição Agora, dentro das igrejas, efetivamente Esses temas públicos têm muito pouca penetração O que não significa dizer Que o evangélico médio não participa do seu sindicato O que eu estou dizendo aqui é que esse tema não é abordado nas igrejas Você acha que se existisse sindicato na época de Cristo Ele seria sindicalizado? Sem dúvida Acho até que a igreja Se nós tomarmos o sindicato como uma associação de trabalhadores Que se reúne a partir de interesses comuns A igreja dos pobres é, em alguma medida, um sindicato Vamos dizer assim Porque ela agrega Uma união de iguais, né? Sim Sim Sem dúvida Perfeito Bom Obrigado, Robson Obrigado, professor Oswaldo Pelas perguntas E eu vou seguir aqui com o nosso convidado de hoje Vitor Queiroz Jovem Por exemplo, a idade que ele tem E que estuda ciências sociais Na USP de São Paulo Eu quero crer que lá na USP A molecada das ciências sociais é uma molecada bem radicalizada Tem STU, PSOL, PCO, a campa lá na USP E está certa a molecada Se o jovem não for rebelde, ele vai... Serve para quê? A rebeldia é na natureza da juventude E como é que você discute essa questão lá Da frente evangélica, da questão religiosa Assim, das confissões religiosas Tem clima para discutir com essa rapaziada Ou lá só... Eles só leram Porque tem muito marxismo de orelha de livro, né? Que não lê-lo, na verdade Não sabe explicar a teoria do valor Explicar nenhuma valia relativa Uma valia absoluta Nem eu sei explicar Mas sei que isso é complicado Mas tem assim um sub-marxismo ali E ateu, né? Sim E como é que vocês tratam lá? Tem embaixo ou passa na boa? Não, eu acho que porque a gente Não deve perder tempo com esses embates Que são estéreis, né? Eu tento construir pontes com quem Tem os pés no chão, primeiramente E reconhece a importância da religião Da religiosidade na periferia, sobretudo Para mobilizar as pessoas Pelos valores democráticos, né? Sim Eu acho que, infelizmente A minha geração é uma geração que está Em franca dissonância com Duas coisas Ou você está em franca dissonância Com uma esquerda mais tradicional Mais clássica Que em alguma medida é anacrônica Sim Ou você está nesse sub-marxismo Hiper radicalizado Sim, sim Eu costumo dizer Gueto ideológico Sim, eu costumo dizer para alguns colegas Que nós não precisamos de bolcheviques No século XIX Na América Latina No século XXI De modo que Nós também não queremos fazer Uma revolução russa no Brasil Nós precisamos fazer uma revolução brasileira No Brasil Com a classe trabalhadora brasileira Que é formada a partir de Uma instituição fundamental Que foi a escravidão Que é uma classe trabalhadora negra Feminina Que é evangélica Eu acho que uma avaliação importante João É o seguinte Quando nós olhamos, por exemplo Para o ciclo Último ciclo político da esquerda brasileira Que foi nucleado pelo PT Sim Nós vemos o protagonismo do PT E de alguns outros aparelhos Que são, por exemplo A CUT O MST As comunidades eclesiais de base Essa é a esquerda Desse último ciclo Do campo democrático popular Dos anos 70, 80 para cá A esquerda pós-comunista Sim A esquerda pós-comunista Bem Essa esquerda do PT Da CUT Do MST Das comunidades eclesiais de base Ela remete certamente a um Brasil Que era mais fordista Sim Mais rural E mais católico Sim Acontece que esse Brasil não existe mais Outros estão deixando de existir Está certo? Nós temos hoje, por exemplo Quase 90% da população brasileira Morando Em centros urbanos Então você tem uma urbanização Você tem uma precarização do trabalho E nós temos uma transição religiosa Em 2030 O número de evangélicos Vai empatar com o número de católicos Então você precisa construir um projeto político Que dê conta dessa realidade Que busque coragem Nessas novas relações E que dê conta de uma classe trabalhadora Que é precarizada Que é jovem Negra, feminina Que mora em uma periferia urbana E que é evangélica Se você não estiver disposto A conversar com esse pessoal Você vai ficar no submarxismo Perfeito Eu digo para esse povo da outra esquerda Assim Vocês não são leninistas Você acabou de fazer uma exposição Que é leninista O que dizia o Lênin? A política é a análise concreta Da situação concreta Aí eu venho com esse discurso Bolchevique De orelha de livro Né? E Que não tem Lasto na realidade Que não tem Eu prego Eu pego para mim mesmo Eu vejo o cara do PCO Falando Não tem nada contra o Eu nem conheço o rapaz direito Prega, 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 prega Eu digo Porra, mas Prega para ele mesmo Então já Então vira gueto Vira uma espécie de seita Né? E o desafio Quer dizer Acho que é por isso Que a frente de evangélicos Tem Ganhado tanta gente E vai ganhar muito mais É justamente Você se pôr ao alcance Da classe trabalhadora Não é Chegar lá com Discurso Professor Você é professor De trabalhador Sim, justamente Né? Esse tom professoral Ele Na verdade Atesta a arrogância Da esquerda Ninguém aguenta mais Inclusive Isso é uma reclamação A fazer É de que nós Evangélicos Que compomos O campo progressista A gente sofre Preconceito dos dois lados Né? Porque na igreja Você sofre preconceito Por ser progressista E no campo progressista Você sofre preconceito Por ser evangélico Sim Então esse descompasso Acho que inclusive Explica muito Da crise da esquerda Na atualidade Perfeito Perfeito Muito bem Nós temos uma reportagem Me avisa o Edu Vou pedir licença Ao nosso Vitor Ô Vitor De idade Você tem? 21 21 É uma criança ainda É 21 Mas muito lúcido Muito inteligente Parabéns A reportagem É sobre É o Fernando Mauro O nosso senador Fernando Mauro Eu estou te apoiando Eu sou descendente italiano Eu franzinho italiano Meu pai Minha mãe é Sala Uma avó era Piffer Outro avô era Schiavão De modo que Piffer, Sala, Franzinho e Schiavão Eram seus quatro descendentes italianos Mas eu não Eu poderia ter dupla cidadania Eu não quis ter Eu sou brasileiro É E o Fernando Mauro Concorre ao Senado Lá na Itália E Nós estamos na medida possível Ajudando a divulgar Esses dias A eleição já está acontecendo O Prado Que trabalha com a Argentina A gente fez uma entrevista Com o Fernando Mauro Num hotel aqui no centro Vamos ver o que disse lá O nosso Senatore Vamos lá Desde 2006 Cidadãos italianos Que vivem fora da Itália Ou os que tem dupla cidadania Tem direito a eleger Doze deputados E seis senadores Que irão representá-los No parlamento Neste ano O pleito elegerá Dois senadores E quatro deputados Como representantes Da América do Sul Entre os candidatos Está o jornalista brasileiro Fernando Mauro Treza Que concorre ao cargo Pela primeira vez Ele apresentou sua candidatura Em uma coletiva de imprensa No dia 8 de fevereiro Em São Paulo Fernando destaca A importância De se ter um brasileiro Ocupando uma cadeira No senado italiano Se você tiver um senador Brasileiro No parlamento italiano Você consegue colocar Um antídoto Para as pegadinhas Legislativas No sentido em que Surgiram algumas Legislações da Itália Que queriam Por exemplo Diminuir o direito Do cidadão Italiano Que morava no exterior Queriam diminuir Por exemplo Hoje Se você é filho Italiano Você pode ter cidadania Neto Bisneto Trineto Não tem limite De gerações E na Itália Surgiu uma lei Que queria fazer O limite de gerações Quer dizer Você cria uma barreira Para aquele que é Cidadão Por sangue Por sangue Na Itália O que vale E o sangue Ou seja O direito Por sangue Ou seja Se ele é filho De italiano Italiano Ele é Ele só precisa Do reconhecimento Da sua cidadania Que já existe Então o que o governo Faz é reconhecer Então esse é um tipo De legislação Que se você não tiver Ali um brasileiro Ou ítalo brasileiro Atento Sul-americano em geral Que possa ver Essa pegadinha E lutar contra ela Fica muito complicado Então Importante você ter Um ítalo brasileiro Atento As pegadinhas Legislativas No parlamento italiano Tem aquelas leis Sexistas Que diziam que A mulher não pode Passar a cidadania Depois isso foi julgado Pela Suprema Corte Como uma lei Inconstitucional Em que Você tem que ter Direitos iguais Entre homens E mulheres Se o homem Passa a cidadania Para o seu filho A mulher também Pode passar De maneiras que Uma atenção Muito grande Para as leis sexistas E as leis Que queiram impedir Direitos dos italianos Que moram fora Da península itálica Nós estaremos Muito atentos A essas questões No parlamento italiano No senado A história mostra Que dos dois senadores Um é da Argentina E o três do Brasil Quando o Brasil vota E dos quatro deputados Dois da Argentina Dois do Brasil Quando o Brasil vota Por isso a gente Convida muito O ítalo brasileiro Para participar do processo Independente de quem Ele escolha como candidato Lógico que nós pedimos O voto para a campanha De treza senador Mas independentemente Para quem ele vote A participação É muito importante Fundamental Para a gente avançar Nas conquistas De direitos Dos italianos Que moram fora da Itália O processo eleitoral Ele se dá pelo correio Em que o cidadão Eleitor recebe Uma ou duas cédulas Dependendo da idade Porque para votar Para deputado federal Para deputado Ele precisa Ter acima de 18 anos E para votar Para o senado Ele precisa ter Acima de 25 anos Muito bem Ele recebe Ele recebe Então uma ou duas cédulas Em ambas As cédulas Tanto de deputado Como a de senador Ele precisa colocar Um X primeiro Sobre o partido Que ele vai eleger No nosso caso É o Civica Popolare Civica Popolare Coloca um X Sobre o Civica Popolare Está aparecendo assim Com o Lorenzin Que é a nossa candidata Primeira-ministra E na sequência Ao lado Você tem uma linha Em que você escreve O sobrenome Do seu candidato No nosso caso Treza T-R-E-Z-Z-A Fernando Mauro Parabéns pelo seu empenho Pela sua obstinação Sua campanha já é vitoriosa Pelo volume e densidade Que ela ganhou E simpatizantes E quero parabenizar Pelo corte do seu paletó Elegante Como um paletó italiano Certamente De Milano De Milão Você deve ter comprado Lá numa dessas viagens O teu alfaiate fez E te mandou Lá da Itália Também Parabéns pela sua elegância Estou brincando Mas é verdade Mas parabéns também Pelo acerto da sua fala Eu estive lá E isso não entrou no ar E o Fernando Mauro Fez uma fala Muito interessante Sobre a necessidade De uma parceria Econômica Efetiva do Brasil Com a Itália Sobretudo Porque a Itália Tem uma indústria De máquinas e motores Muito desenvolvida E nós poderíamos ganhar Nessa parceria Inclusive com transferência De tecnologia É um dos itens Do programa Do nosso Fernando Mauro O nosso senador Ariane Soares Temos mais perguntas E as referências cristãs Separam os evangélicos progressistas Dos evangélicos Que adotaram a chamada Entre aspas Teologia da prosperidade individual Em oposição à teologia Da libertação Que prega a solidariedade E a união em defesa Dos interesses coletivos Você tem umas cinco horas Para responder a essa pergunta Que é uma tese Obrigado, Gil Sérgio Forte abraço Essa pergunta É, bom É, cinco horas Mas eu diria que A primeira lição Está posta em Jesus Como nós cristãos cremos Que ele é o próprio Deus encarnado A primeira lição está posta Justamente Na escolha Na opção da encarnação Do próprio Deus Que escolhe nascer em Belém Criar-se em Nazaré Ser criado por Maria e José Deixar-se batizar Por um profeta Que era menor do que ele Arrebanhar pescadores Pescar pescadores Pregar aos pobres Comer com as prostitutas Pregar arrependimento Aos publicanos Afrontar os ricos Desmoralizar o império Dizendo para o império Que o império Não tinha autoridade moral Para julgá-lo É isso que ele faz Por exemplo Quando ele se cala Enquanto Pilatos Está inquirindo Chutar o pau da barraca No templo Porque essa também É uma tática A tática da resistência Há muitos exemplos Na tradição cristã Do martírio Resistente De Bonhoeffer De Camilo Torres De gente que foi Pela guerrilha Inclusive Então Acho que as lições De Jesus Estão dadas Desde o ato Da sua encarnação Que é escolher A pobreza A opção pelos pobres Está posta Na encarnação Do próprio Deus A segunda delas A segunda lição Que eu destacaria É de que Jesus faz Essa escolha E a constrói Coletivamente A opção Pela coletividade É uma opção Fundamental Quando Jesus Está celebrando A Eucaristia Prestes a ser traído Ele diz Tomai e comei Isto é o meu corpo Eu aprendi uma coisa Muito bacana Com o meu pastor Que é de que Quando Jesus diz Isto é o meu corpo Ele não está se referindo Ao pão e ao trigo Está dizendo isto O ato de repartir É o meu corpo Então A opção Pela coletividade A opção Pela comunidade É uma opção Que Jesus faz E ela Distoa justamente Do individualismo Que está posto Na teologia Da prosperidade Nessa concepção De um Deus Com quem eu posso Barganhar Então À medida Que nós Nos fazemos Como Cristo Nós nos encarnamos E entramos Na realidade Do outro E nos tornamos Solidários com o outro E apresentamos Uma proposta De construção Coletiva Do reino de Deus Em que habita A justiça Nós estamos Justamente Quando nós fazemos isso Nós estamos rompendo Confrontando Essas teologias Seja a teologia Da prosperidade Ou essas teologias De mamon Eu diria Sim Perfeito Perfeito Quero pedir licença Ao nosso convidado Vitor Ferraz Jovem Vitor Ferraz Integrante da Frente de Evangelicos Pelo Estado de Direito No Estado de São Paulo Estudante de Ciências Sociais da USP Membro da Igreja Presbiteriana A gente tem um intervalo O intervalo É a Confederação Nacional dos Trabalhadores Em Educação E Cultura É o professor Oswaldo Se não me engano Quem é entrevistado É o cristiano Não me lembro quem Que vai falar aqui É o Oswaldo O professor Oswaldo Augusto de Barros Eu acho que mesmo Fiz a entrevista Aqui no local em São Paulo Vamos ver o que tem a dizer O professor Sobre a organização Da categoria E também A resistência A reforma Trabalhista Aliás 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 Eu pedi para o Valtinho Walter Félix Jornalista que trabalha comigo Na agência sindical Para acessar Tem o portado da transparência Etc Qual é o valor Da aposentadoria Do Michel Temer Não estou dizendo Que ele receba isso Porque tem teto Mas o seu Michel Temer Tem uma aposentadoria Lançada A nosso sistema De 45 mil 0,55 E 99 Portanto É no mínimo Uma canalice Uma crueldade Um homem Que tem direito A essa aposentadoria Querer cortar Benefício De viúva E de pensionista A minha mãe Que está com 90 anos Recebe dois salários mínimos Meu pai Que se aposentou Como servente de pedreiro E ela Pela idade Então A prevalecer A lógica Não estou dizendo Que é o caso específico Dela Ela receberá Apenas Um salário mínimo Enquanto Crápula Tem direito Tem direito a 45 mil Fora todas as mordomias E não vamos entrar Em outros assuntos Aqui Porque já são Da esfera policial E não é A minha especialidade Ok Edu Vamos lá Agora o intervalo A Senitec A Senitec Confederação Nacional Dos Trabalhadores Em Estabelecimentos De Educação E Cultura Ela surgiu Com carta sindical Há 52 Para 53 Anos atrás Representa Trabalhadores Ligados A educação Privada Trabalhadores Ligados A área Da Cultura Dentro da área Da Cultura São mais de 14 Categorias Esporte E Lazer Representa também Pessoal ligado A Academias Ligados A clubes Esportivos Trabalhadores Em geral E inclusive Jóqueis E peão De boiadeira Então É uma Categoria Nacional Atinge Por volta De 2 milhões A 3 milhões De trabalhadores Tem sede Em Brasília Muito bem Muito bem Voltamos Com o repórter Sindical Mundo do Trabalho No ar Eu errei o nome Do convidado Falei Vitor Ferraz Acho que o Vitor Ferraz Jogador do Santos Aliás O time do Santos Se eu estou ruim Juntar os de Santos O do Corinthians De São Paulo Não dá um Eu sou cientista É o Vitor Queiroz Integrante da Frente De Evangelos Pelo Estado De Direito Antes de voltar Com o nosso convidado Quero mostrar aqui Um jornal sindical Voz Comerciária Tradicionalíssimo jornal Do Sindicato Comerciário São Paulo Cuja manchete diz Trabalhadores Em concessionárias Votam Para que lojas Abram dois domingos Ao mês Depois tem aqui Uma matéria Sobre o kit bebê Que é um benefício Que o sindicato Oferece As mães Uma análise Sobre a reforma Da CLT A reforma Trabalhista Imposta pelo governo Está tentando Desestabilizar E acabar Com a única instituição Capaz de defender O trabalhador Que é o seu sindicato E chama atenção Para o fato De que a homologação Ou seja Um acerto de contas Deve ser feita Na entidade de classe Para segurança Do trabalhador Então eu vejo aqui Amigos Vários amigos na foto Inclusive Ricardo Patá Marcos Afonso E tantos outros A quem eu mando Aqui o meu abraço Vitor Vitor Queiroz Integrante da Frente de Evangelho Pelo Estado de Direito No Estado de São Paulo Eu sou cristão Independentemente da religião Que eu siga E quero me integrar A essa frente Como é que eu faço? Tem site Tem endereço Vocês tem uma sede Aqui no centro Onde que é a sede? Não, nós não temos sede Nós temos Uma página no Facebook Sim E na página do Facebook Você vai encontrar Um post fixado Com o formulário É só você preencher O formulário E nos acompanhar Pela página Participar dos nossos Encontros Que são todos Divulgados lá E vestir a camisa da frente É isso Tem taxa? Paga alguma taxa? Nenhuma Dízimo também não paga? Também não Eu estou gostando Dessa frente de Evangelho Aqui não tem que pagar Dízimo, caramba E vocês fazem reuniões Onde geralmente? Nas próprias igrejas? Nas casas dos paroquianos? Se é que eu posso chamar assim? Em centros comunitários? E que temas vocês tratam? Bom, nós nos reunimos Sede de sindicatos Algumas igrejas Que cedem O espaço para a gente também Mesmo na casa De algum irmão Isso é possível Algum núcleo de base Pequeno se reunir Mesmo em universidades também As nossas reuniões Elas são Ou reuniões organizativas Em que a gente trata De questões De organização da frente Ou encontros públicos mesmo Destinados a formação A debates Etc Então, porque Esses movimentos Geralmente procuram Ter um apelo mediático Uma página de Facebook Por mais acessada que seja Não tem impacto Vocês pretendem Utilizar outros meios Ou digamos No bom sentido Pleitear um espaço No jornal do sindicato Num programa como esse Qual é a ideia de vocês? Para difundir Digamos As ideias da frente Porque são ideias Que vão ao encontro Da democracia Do Estado de Direito Da Justiça Social Portanto Vão ao encontro Dos interesses Da maioria do povo brasileiro Sem dúvida Se fazer ouvir Nesse momento É prioridade Para frente Nós temos Todas as dificuldades Que é de fazer Essa disputa Com Golias E nós Temos Partos recursos O que a gente Pretende fazer É Primeiro Fortalecer As nossas ações Nas redes Porque nós temos Tido muito retorno Olha que bom E é ocupar Todos os espaços Possíveis Então por exemplo Você está abrindo Esse espaço aqui Que Deus te abençoe Porque Nós vivemos Desse tipo de espaço Precisamente Além de justamente Ir bater Nas igrejas Conquistar O irmão Vizinho O irmão próximo Entregar para ele O convite Para poder participar Das nossas reuniões E E ganhando militantes Não tem muito Muita mágica A se fazer nesse caso Perfeito Perfeito Ariel Soares Temos mais perguntas Mas antes de você Fazer pergunta Deixa eu mostrar aqui Nosso programa Em Brasília Toda terça Das 18h às 19h Na TV com o DF Canal 12 da NET Toda terça-feira Das 18h às 19h Na TV com o DF Canal 12 da NET E também pelo site www.tvcomunitaria.df.com Aliás, quero mandar um abraço Para a minha amiga Milene Que ela é assessora Do contrato Com quem a gente Eu falei Agora a gente fala Pela máquina Falei pelo WhatsApp Hoje Também mandaram Um abraço A uma zola Jornalista Meu colega Do Rio de Janeiro Da Federação Nacional Dos Frentistas Me mandou uma mensagem Hoje eu acabei Não tendo tempo De conversar com ele Agradecer muito A um gentil almoço Que tive hoje Nos sindicatos hoteleiros De São Paulo Aqui próximo Com Seu presidente O Calazans Vários diretores O Edmundo E tantos outros Velhos amigos E sempre Uma conversa Generosa E construtiva Muito obrigado A todos Vocês Quero agora Chamar novamente Perguntas Pela nossa Ariane Soares Ao Vitor Queiroz Vamos lá Ariane Pergunta de Chico Bezerra Que é militante Ele diz assim Qual é a posição Da instituição religiosa Da qual você pertence Sobre a questão Da violência Na periferia Eita Bom A frente de evangélicos Pelo Estado de Direito Tem Esse tema Como um dos eixos Prioritários Inclusive Porque é um dos temas Vinculantes Vamos dizer assim Da nossa atuação Em todo o país Aliás Onde você mora Que região da cidade você mora Eu moro na região oeste Então Sem dúvida nenhuma Esse é um assunto Que está presente A gente tem participado De audiências públicas Como eu disse aqui Contra o gênero Que a população evangélica tem Para o tema da violência Várias pesquisas Tem Apontado Inclusive Relativizado O propagandeado Conservadorismo evangélico Mostrado Que por exemplo Os evangélicos São mais refratários A frase Bandido bom E bandido morto Dados de 1991 E dados agora De 2017 Por exemplo Que acreditam mais Na ressocialização De presidiários Do que a média da sociedade Por exemplo Que são mais refratários A pena de morte E coisas do tipo Então Isso é uma coisa Bastante curiosa Porque Há campo Eu quero insistir Justamente nisso De que há campo Para você Estabelecer Diálogo com essas pessoas Está certo Infelizmente Eu acho que Nós podemos cair Num erro Que é de tomar Um conjunto De 60 milhões De brasileiras E brasileiras Como se ele fosse homogêneo Como se fosse Tudo um bando De gente conservadora Isso é o que diz A bancada evangélica É o que diz Essas lideranças conservadoras De que nós Comporíamos um segmento Ideologicamente homogêneo Esse é o discurso Que interessa o sistema Justamente E que muitas vezes Mesmo quem é progressista Acaba corroborando com isso E o que nós temos visto É que não A medida em que se acelera A transição religiosa No país Hoje 30% da população É decomposta de evangélicos A medida que essa transição Religiosa se acelera Ter havido também Uma pluralização Desse segmento Está certo? Então você tem Uma variedade gigantesca De teologias De igrejas De modos De ser evangélico Está certo? E que estão conectados Por essa particular sensibilidade À violência Eu queria inclusive Sim, sim Destacar uma coisa Que é bastante importante Nesse sentido Que é o fato de que Mesmo esse evangélico Que estou dizendo aqui Que é particular Ou que é particularmente sensível À violência Na periferia Ele é um sujeito Que mora na periferia Está certo? É o pastor Que perde o filho Assassinado Em uma chacina Na cidade de Deus Como nós por exemplo Vimos isso acontecer E estivemos lá Na cidade de Deus Isso se repete É o pastor evangélico Que é morto Lá no Mato Grosso Numa chacina De camponeses Como aconteceu Por exemplo No ano passado Um pastor pentecostal Certo? Então Os evangélicos Estão na base Da pirâmide social Estão sofrendo As agruras Da violência Do desmonte Do estado de direito Nesse país E portanto Quando nós Nos posicionamos Nós nos posicionamos Porque há campo Há possibilidade De diálogo Com essas pessoas Isso também é importante Para que nós não Definamos O evangélico Pela condição De evangélico Por que? Esse evangélico Ele desempenha Também outros papéis sociais Ele é trabalhador É de uma certa Categoria profissional É filiado ao sindicato Ou não Possui uma raça Um gênero Mora num certo estado Numa certa região Da cidade Ele desempenha Outros papéis sociais São tão importantes Para a composição Da sua cultura política Quanto a sua opção religiosa Claro Então não faz sentido Basta esse carimbo Ficar batendo o carimbo Só contra isso Sim, justamente Então Isso é bastante importante Uma fatia Do povo brasileiro É evangélica Esse povo sofre A violência Sofre a violência policial Sofre a violência doméstica Sofre todas as sortes De violências A frente de evangélicos Está comprometida Com o projeto De superação Da violência E nós temos Nos mobilizado Para isso Nos nossos núcleos De base Vocês têm um líder Nessa frente Provavelmente Se é um movimento Tão líder Quem que é o líder E qual que é o perfil dele Bom, nós temos Algumas lideranças Sim O irmão Nivaldo Que esteve aqui É uma dessas lideranças Padilha Nivaldo Padilha Justamente Nós temos uma secretária Executiva Que é a Nilza Valéria O pastor Ariel Valdo Ramos Talvez você conheça Mais conhecido Sim Que são Articuladores Nacionais E que tem Feito um esforço De ser Voz da frente Por onde estão Agora a frente Ela só tem Uma conformação Assim Com esse formato Ou vocês Têm o segmento Jovem Segmento negro Segmento esportista Segmento sindical Ou vocês ainda não Desceram a este Grau de organização Não Nós ainda não Temos essa Setorialização Tal como De fato pode ser Interessante Nós já Temos discutido isso A necessidade De ter Articulação específica Agora o que eu penso Também é que justamente Um movimento social Não se faz Vamos dizer assim De uma receita Da cachola Quer dizer Você vai fazendo Essa organização A quente Então surge uma luta Que respeita a juventude A frente vai lá Se organiza Disso você consegue A dinâmica Setorializar Sim justamente Perfeito Você tem que ir a reboque Do concreto Perfeito Ô Vitor Vamos supor que Algum dirigente Esteja nos assistindo Aqui e diz Rapaz Esse menino inteligente Fala bem Eu pensava que Negócio de crente Só ficava aquela Falando de Espírito Santo Aquela gritaria toda E tal E não é bem assim E eu quero chamar ele Para falar aqui no sindicato Você vai Sem dúvida alguma A frente está disponível E isso é uma coisa importante também Nós temos acolhido Muita gente Que está meio perdida Ou que não sabe muito bem Até como lidar Com a questão religiosa Nas suas bases De movimentos sociais Por exemplo Nós vamos nos movimentos De moradia Os movimentos de moradia Muitas vezes Tem essa dificuldade Porque são movimentos Que estão cheios De evangélicos O sujeito está Na luta pela casa E escuta uma coisa O sujeito vai para a igreja E é maltratado Por exemplo Da sua liderança religiosa Por ser um baderneiro Nós vamos lá Vamos lá falar com ele Vamos lá fazer uma celebração Uma ocupação Vamos fazer formação com ele E vamos mostrar para ele Que a fé é uma ferramenta de luta E não o contrário Então nós estamos disponíveis Pode chamar que a gente vai Beleza E como é que faz? Você tem um telefone Um e-mail Um facebook Eu posso deixar O meu telefone E meu e-mail Sim O meu e-mail é Vitor G De geladeira Q De queijo M De maria GQM Arroba hotmail.com Repita por favor Vitor G Q M Arroba hotmail.com E o telefone é 96822 0403 De novo o telefone 96822 0403 Perguntas 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 Eu pergunto A nossa Ariane Soares Se temos ainda perguntas A nosso convidado Vitor Queiroz Integrante da Frente de Evangelicos Pelo Estado de Direito No Estado de São Paulo Alguém que está nos assistindo agora Pergunta assim Mas João Franzinho ficou carola Depois de velho Não, não, não é isso Nós estamos discutindo aqui Sindicalismo e religião Sindicalismo e igrejas Como é que nós podemos fazer conexão Entre esses movimentos Essas organizações historicamente construídas Que são O movimento de caldo Os trabalhadores As igrejas E as religiões Em que Ambos tem De convergente De comum De construtivo Que dá para fazer Juntos E andar para frente Vamos lá Ariane As perguntas Tainá acabou de nos chamar Aqui no WhatsApp E ele falou até um pouco sobre isso Vitor, a frente dos evangélicos Costuma visitar as periferias Eu queria também encaminhar Outra pergunta Do Chico Bezerra Ele diz assim A instituição religiosa Que você participa A instituição religiosa Que você está Ela participaria De um ato interreligioso No dia 1º de maio Principalmente por causa Do desmonte Da estrutura sindical brasileira Isso é uma proposta dele Também Bom Nós participamos sim Inclusive Nós temos Já programação Para o dia 1º Vou até querer Divulgar aqui depois Está certo? Vamos fazer um culto Em defesa do direito Dos trabalhadores No ABC No dia 1º Vamos fazer essa celebração Pública lá Mas nós participamos sim Do encontro Interreligioso Com o maior prazer A pergunta da Tainá É se a frente Os evangélicos Costumam também visitar As periferias Bom A frente de evangélicos Pelo estado de direito Não é um movimento De uma elite Eclesiástica Progressista Ela é um movimento Que é construído De baixo para cima Então Os nossos núcleos de base Estão nas periferias Nós temos aqui Núcleo Na zona leste De São Paulo Que são núcleos Itinerantes Que buscam Dar conta De uma certa Territorialidade Então A gente tem núcleo Na zona leste A gente tem núcleo Lá no Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense A gente tem núcleo Aqui em São Paulo Na zona sul Nós estamos na periferia Somos Nos construímos Com gente Periférica O povo crente Está na periferia Perfeito Eu queria saber Se nós já podemos Chamar o arquivo sindical Que está dito aqui Que nós temos Um arquivo sindical Que é um ato Contra o trabalho escravo Ah Que o sindicato Descomerçado em São Paulo Promoveu na rua Oscar Frei Deixa eu dizer o que é Você vai na loja de bacana Compra lá A mulher compra O par de sandália Paga 500 reais Um sapato masculino Lá mais 600 700 Na rua Oscar Freire Que é a rua mais cara De São Paulo Mas você não sabe Que Aquele calçado Às vezes foi feito Por uma cooperativa Que explora Mão de obra Análoga A de escravidão É claro que não é escravo Que está lá Amarrado Acorrentado Com os grilhões Mas ele vive Em condições degradantes De trabalho E também Em suas condições De vida Aí O sindicato Foi lá protestar Marcas famosas Que utilizam Na cara dura Né Esse tipo De Exploração Da mão de obra Para aumentar O seu lucro De forma Imoral Desmedida Etc Vamos ver O que aconteceu Naquele Agosto De 2011 Porque Está lá Na agência Tem lá mil Mil e poucos Os audiovisuais Então a gente Resgata Para que o Fica perdido Na gaveta Do arquivo Morto Vamos lá Arquivo Sindical A história Vivida Do sindicalismo Brasileiro A rua Oscar Freire Se transformou Em palco De manifestações Contra o trabalho Escravo Dia 26 de agosto O ato Foi convocado Pelo sindicato Dos comerciários De São Paulo Com apoio Da União Geral Dos Trabalhadores A OGT Na Oscar Freire Considerada Uma das mais chiques E badaladas Ruas do comércio Paulistano Os produtos Vendidos São muitas vezes Confeccionados Em fábricas Com péssimas Condições de trabalho Locais insalubres Iluminação precária Falta de ventilação E até uso Do local de trabalho Como moradia Para funcionários São alguns Dos abusos Cometidos Segundo o presidente Do sindicato Ricardo Patá A mobilização Abrange Os órgãos públicos Encarregados De fiscalizar E garantir Condições Dignas De trabalho O empresário Pode ganhar Mas não pode ganhar As custas Da escravidão Arquivo Sindical A história vivida Do sindicalismo Brasileiro Muito bem Muito bem E olha Veja só Essa manifestação Estamos corrigindo Edu É de 2015 E agora No final de 2017 O Ministério do Trabalho Baixou uma portaria Relaxando O combate Ao trabalho escravo Se depender Dessa turma Do Temer Ele restabelece A escravidão Por decreto Pelourinho Etc Etc Não tenha ilusões Quanto a corja Que nos governa Porque é Absolutamente Contrária Aos interesses Do povo mais pobre Mais fraco E dos oprimidos Eles querem É ficar bajulando Banqueiro Ganhar muito dinheiro E Fazer a sua revolução Burguesa Com os cofres Públicos Muito bem Vitor Queiroz Nosso convidado de hoje Integrante da Frente de Evangelos Pelo Estado de Direito No Estado de São Paulo Vocês têm alguma atividade Marcada com o movimento Sindical Além dessa luta Contra a reforma Da Previdência Vocês já estão discutindo Atos Do 1º de maio O que vocês têm De mais orgânico Com o movimento Sindical Ou vocês esperam Ser demandados Nós esperamos Ser demandados A Frente existe Desde 2016 É recente Sim E nós temos Nos mobilizado Se posicionado Conforme a conjuntura Justamente Nós já temos Um planejamento Básico Para esse Primeiro semestre Mas nada de tão Próximo assim Do sindicato A não ser a resistência Que nós já temos feito Contra essas reformas Precisamente Posso dar uma sugestão Claro Por que a Frente Não estimula Os seus integrantes A se sindicalizarem Que assim seja Sabe por quê? Sim Porque talvez O grande problema Político do sindicalismo Brasileiro hoje Sem considerar os ataques Que o inimigo É o inimigo Nos atacar Faz parte do show É a diferença A distância Entre a direção E a base E a melhor maneira De estreitar Essa diferença No bom sentido De aproximar É fazer a sindicalização Eu acredito Que se você fizer isso Estimular a sindicalização Orientar os seus Adeptos A sindicalização Vocês estarão ajudando Muito o sindicalismo Brasileiro Então fica aqui A minha sugestão Outra coisa Nós gravamos lá Na agência sindical Um vídeo Chamado vídeo da semana Esse que eu citei Do Ricardo Patá Com 17 e poucos mil Visualizações Você já está convidado Para a gente fazer um vídeo Lá Aí o voltinho Alguém te liga Para a gente combinar E fica Para ti O minuto final Das considerações Derradeiras Bom O que eu posso dizer É primeiramente Muito obrigado A você Por abrir esse espaço Aqui A frente de evangélicos Agradece Nós estamos comprometidos Com a justiça Que é a justiça Do reino de Deus O pastor O avalto tem uma boa definição De justiça Que é a realidade Em que todos Desfrutam igualmente De tudo aquilo Que Deus é E de tudo aquilo Que Deus doa Então todos aqueles Que estão comprometidos Com esse padrão De justiça Estão convidados A construir A nossa frente Onde estão Nas suas comunidades Nas suas igrejas Sem precisar relativizar O seu credo Apenas se engajando Conosco Acho por fim Que uma boa palavra De ordem Que nós temos Para compartilhar Nesse momento É a esperança Obrigado Muito obrigado Muitíssimo obrigado Fizemos um excelente programa Quero dizer que a próxima série Em março Será Com sindicalistas Que já ocuparam Cargos de poder No legislativo E no executivo Para eles nos contarem Em que medida Valeu a experiência sindical Na execução No exercício De uma função pública Se ajudou ou não ajudou Em que medida Ajudou Estamos vendo Nomes E informaremos Pelo site Da agência sindical Então a todos E a todas Um forte abraço E até o próximo Repórter Sindical Agência Sindical Apresentou Repórter Sindical O mundo do trabalho No ar O mundo do trabalho